Pois bem, aqui estou com o disco, ele já está posicionado aqui no meu borrachão de prato de toca-discos, aqui eu utilizo esse borrachão especificamente para essas situações, então eu coloco ele aqui e é o seguinte, como eu falei para vocês, ao escutar e assistir ao vídeo que filmei, eu verifiquei que a agulha do toca-discos estava pulando mais ou menos aqui, então eu vou posicionar aqui o celular com a lente macro, o celular, essa lente específica, ela é identificada como lente macro, própria para a câmera do aparelho celular, tem esse clamp aqui, eu ajusto, deixo ela bem em frente à câmera, aí o que eu faço? Eu coloco o celular na função de vídeo, utilizando o recurso do zoom, deixa eu colocar aqui, o meu x4, beleza, veja bem, aí eu vou com a câmera do aparelho celular procurando aqui a região comprometida, e eu vou fazer o seguinte, para eu obter uma imagem aqui, está vendo? Eu estou posicionando, o aparelho está ligado e não estou enxergando nada, aqui, eu sempre comento que este item é muito importante, porque é com o bom direcionamento da luminosidade aqui, que irei conseguir uma boa imagem, é claro, ajustando aqui uma distância apropriada para eu conseguir captar uma boa imagem, então eu vou ligar aqui a luz do pendente, vamos ver aqui, bem, agora eu já tenho condições de visualizar, olha aqui, olha aqui, a imagem, olha a mídia como está boa, eu vou levantar aqui um pouco para procurar, então a gente vai procurar essa região comprometida, eu tenho que ter a referência da região, da faixa 3, então quanto mais o problema vai se aproximando do final da mídia aqui do lado, é mais complicado, está vendo? Eu já não consigo apoiar o celular no livro, então eu vou procurar primeiro para ter uma mobilidade, aqui eu tenho uma mobilidade boa, olha, sem querer eu coloquei aqui em cima de uma região que já me chamou a atenção, me chamou a atenção isso aqui, deixa eu ver, e está justamente na terceira faixa, eu acho que é isso aqui, sem querer eu coloquei em cima e já foi no ponto, certinho, está vendo só como eu acertei no meu palpite ao assistir ao vídeo, está vendo? Aqui mesmo, deixa eu só confirmar se eu estou na terceira faixa mesmo, vamos lá, esse lado tem quatro faixas, então aqui terminou, deixa eu verificar, deixa até o final, essa aqui é a quarta faixa, vamos ver, senão eu vou até o final do lado, é isso mesmo, acabou aqui, então eu acredito que assim, achei, saiu aqui a imagem, vamos ajustar novamente, olha só, posicionei o celular diretamente aqui, isso aqui é um arranhadinho simples, um arranhadinho simples, agora eu vou falar com vocês o seguinte, se eu largar o celular, ele vai cair, e vai cair em cima do disco, duas situações, eu vou fazer o seguinte, acho que eu vou ficar segurando aqui, geralmente eu coloco um pano, aqui ó, um paninho de algodão sobre o disco e coloco o livro em cima do disco, então eu coloco o livro sobre o pano para não comprometer a mídia, mas aqui acho que não vai ter problema não, eu vou fazer o serviço aqui mesmo, vou ficar segurando o aparelho celular, vamos ver, olha só, está aqui ó, eu utilizo essa tampinha, tem álcool 70 graus aqui, e a ferramenta, né, que trabalho, essa aqui ó, é uma lapiseira, né, que tem uma agulha, né, fixada aí a sua ponta, uma agulha que eu extraí de uma seringa, é, que comprei na farmácia, eu vou gravar aqui, vou colocar para gravar, depois vocês vão acompanhar de perto, é, as imagens, né, do reparo sendo, sendo feito, deixa eu verificar se tem como melhorar a imagem aqui ó, aí ó, teve sim ó, está muito boa agora, então eu molho a ponta, né, da agulha, e vou acessar aqui ó, eu vou acessar aqui, a região do disco, e vocês podem reparar o seguinte ó, eu não vejo a ponta da ferramenta que manuseio, a minha referência, é, de visão, para fazer o trabalho, é a tela do celular, ó, tá vendo ó, já estou fazendo o trabalho, uma arranhadinha, ó, aqui ó, quando eu passei pela primeira vez a ponta aqui ó, da ferramenta, eu senti um pequeno obstáculo atrapalhando, mas ele foi extraído, aqui também ó, estou sentindo, um entupimento, né, da trilha, obstruindo a passagem aqui ó, da, da agulha que estou utilizando, ó, apareceu, vocês reparem ó, está vendo, que eu molho a ponta da agulha, com álcool, e isso ajuda ó, ajuda a passagem, da agulha aqui ó, estou limpando, são o que, uma, duas, ó, três trilhas, três trilhas comprometidas, três trilhas comprometidas aqui ó, penso que é um nível, né, assim, ó, a imagem aqui não está muito bem focada, mas dá para eu trabalhar, não está aqui ó, melhora um pouquinho, mas, pronto, já está dando para trabalhar aqui, mesmo ela não estando, muito bem focada, o fato de eu estar segurando aqui, dificulta um pouco, mas, eu acredito que até já foi, vou passar agora, a, ponta, aqui ó, no contonete, umedecida, com álcool, vou passar aqui para limpar, esses farelinhos que ficaram aqui ó, que se desprenderam né, quando eu fui, limpando, ó, como o aspecto, já está bem melhor, está bem melhor, vou passar mais um pouquinho aqui, nesse, nesse ponto aqui ó, percebi que ele estava um pouquinho mais fechado, aqui ó, aqui ó, mas, pronto, está ótimo, está ótimo, está ótimo, ok, então eu acredito que, é, esse, esse arranhadinho, que estava, provocando, esse pulo aí, na música, ok, vou desligar, vou tirar aqui, o celular, e vou desligar a lâmpada, e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. Se inscreva. Eu acredito que seja aquilo mesmo, mas de qualquer forma eu vou escutar e se o problema permanecer eu até olho o entorno. Se tem alguma outra avaria. A limpeza ficou muito boa. A limpeza ficou muito boa. Então, como vocês viram, eu nem coloquei o paninho, até separei aqui, porque o que eu faço? Eu não utilizei, eu fiquei segurando a câmera, mas eu faço isso aqui. Só para... Eu coloco o paninho aqui. Pronto. Aí fica protegida a mídia. Aí eu coloco o livro sobre o pano. Espera, eu coloquei muito pano aí. Está em cima da terceira faixa. Coloco só o suficiente para apoiar o livro. Pronto. O livro está apoiado sobre o disco. Aí eu vou com o celular, está vendo? Agora, eu estou praticamente no final da terceira faixa. Fica mais confortável. Eu ali optei por segurar o aparelho. Ficar segurando o aparelho. Tudo bem. Mas aqui, fica bem melhor. Está vendo? Um outro detalhe é o seguinte. Deixa eu até... Eu sempre comento isso. Quem for fazer esse tipo de trabalho, se interessar por esse tipo de reparo, Quando eu colocar o livro aqui, o livro está na posição não satisfatória para eu realizar o trabalho. Por quê? Porque aqui, eu vou levantar o seguinte. Olha só como está difícil eu acessar a região aqui. Quer ver como vai ficar bem melhor? Se eu coloco o livro aqui, o celular está bem na beirada do livro. Se vocês voltarem aí, o vídeo, vocês vão reparar que eu estava segurando o celular mais ou menos aqui. No finalzinho do livro. No finalzinho do livro. Por quê? Olha só. Agora sim, eu tenho... Olha só como a minha mão está confortável aqui. Aí sim, eu acesso. Porque é difícil eu chegar com essa ponta aqui, ó. Aqui debaixo da lente, ó. Eu não estou vendo nada. Daqui para baixo, eu não vejo mais nada. Eu vou ver a ponta... Aí eu vou chegando ali, né? Até posicionar a ponta da agulha debaixo da lente. Aí eu vou... A referência para eu movimentar aqui, a ferramenta, vai ser a visão que eu tenho aqui na tela. Então aqui eu preciso ter, ó. Já é difícil. Aí eu já tenho aqui, ó. Olha como fica confortável agora. Agora a minha mão está acessando. Está bem encaixada. Está bem encaixada aqui, ó. Na região que eu estou trabalhando. Tudo bem? É... É uma dica. Então eu nem precisei usar o pano. Porque eu optei por segurar, né? O aparelho celular. Mas eu... Nessas situações, quando a avaria, né? Que vai ser reparada. Ela está aqui, ó. Mais ou menos no meio da mídia para o fim. Eu uso esse paninho aqui. Deixa eu tirar. Beleza. Vamos escutar? Vamos escutar, então, esse trechinho que foi trabalhado. Para a gente constatar, né? O resultado aí. Na sonoridade do disco. Marysla. 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 Obrigado.